E aí galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tô de volta aqui, 50 Cent, os cinquentinha. Agora a gente precisa visitar o Vicar, né? Porque, cara, infelizmente lá o vendigo morreu, né? O Booker. A filha dele tá na nossa casa. Descobrimos umas coisinhas, umas paradas sinistras, Stranger Things, sobre a vida dele. Que ele era informante, agente do não sei o que, e a filha dele tá aqui, de boa, no cafofo do Fifty. Então a gente agora precisa visitar o Vicar, né? O policial corrupto lá, pra ver o que vai desenrolar. Talvez eu precise comprar um pouco de kit médico, não tenho certeza, o Vicar tá aqui. A filha do Spinoza é ruim, né? Eu meio que pensava isso quando ele tentou me matar no subterrículo. Isso não foi a primeira vez. O que você quer dizer? Ele estava lá no dia do que ombus, também. A filha do Spinoza é o que me matou. Não se surpreende se ele tentou mais de novo. Eu estou contando com ele. Então, o que você pode me dizer sobre isso? Eduardo Vazquez. Isso é espanhol. Lupatra foi certo. Você é um ótimo detetor. O que eu posso dizer? Eu nunca ouviu o cara. Você pode me chamar? Claro, por um preço. Eu tenho que pagar para meus filhos de caráte. O que é muito? Dave, é eu. Eu preciso um favor. O que você pode me dizer sobre Eduardo Vazquez? Uh-huh. Certo. Não se... Obrigado, amigo. Ok, você vai encontrar o Vasquez na sua adrecha. Mas eu não sei como falar se ele vai ser. Pensou certo. Tudo se consegue, né? Ainda fala que dinheiro não resolve nada, né, cara? Não traz a felicidade. Você concorda ou discorda? Enfim. O 57 é um cara milionário, né? Então vocês já estão ligados que... Cara, o cara tinha tudo o que ele quer. Ou melhor, ele tem, né? Beleza, a gente precisa então visitar esse Eduardo Vazquez. Eduardo, Eduardo. Vasquezito. Tá. Eu acho que não tem mais nada para pegar por aqui. A não ser que a gente visite aqui. Também te amo, gata. Aqui, ó. Vamos ver aqui. O gordão aqui, ó. Será que ele vai dar alguma coisa para a gente? Ele não tem nada para dar para a gente. Porém, kit médicos... A gente estava ficando sem. Eu acho que é só por enquanto, né? Valô, cara. Até mais. Não sei o quão longe do final... Ou melhor, o quão perto do final a gente está nesse jogo. Me perguntaram já se a gente passou da metade. Eu acredito que... Estamos ingressando para o final, talvez. Não sei ao certo ainda, tá? Minks Chinese. Take out delivery. Beleza. Não gosto de comida chinesa. Tá. Precisa ir para o cemitério da cidade. City Morgue. Acho que é isso, né? Continuar a história. Vamos lá. Sim, Código Morgue. Você matou ele. Nós nos sentimos. Desculpa, cara. Eu... Eu achei que você era um amigo de mim. Não, a resultado de autopsia é disponível apenas durante as horas de negócios. Certo. Eu procuro Eduardo Vasquez. Você é um relativo? Um amigo. Aqui você está. Falei isso. Olha, posso falar com ele? O que você é um maluco? O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Você está fazendo um hábito de falar com os corpos? O que você está falando? O que você está falando? Eu não sei. Eu tenho que ver o registro. Eu não posso fazer isso enquanto você está me chocando. Eu não posso falar com ele. Eu não posso falar com ele. Eu não sei. Você está falando com ele. O carro 312 foi por suabono. Há dois dias atrás. Como ele morreu? Há. Ovidão. Sim, um álcoolmlão de droga, ou alguma coisa, que derrubou na sua cabeça. Ele é um droga de droga, né? Vamos lá. Então, eu tenho que voltar para a mesa. Isso vai ser ok? Não faça nada louco. Na verdade, morgue não é cemitério, é como se fosse um lugar de fazer autópsia, né? Esqueci a palavra exata. Tá? Temos aqui umas arminhas. Então, o necrotério, o necrotério. Lembrei a palavra agora, necrotério. Tem um negocinho por aqui, tem gente me ligando. Deixa eu ver aqui o que esses caras estão querendo. Tá, aqui é a missão secundária. Encontre Vasquezjouki. Um amigo que fica mandando uma mensagem, ó. Vasquezjouki, ou seja, tipo, a piada do Vasquez, né? Eu acho que você encontrou qual que é a piada. De qualquer forma, o corpo é uma evidência forte, né? Então, não fique surpreso que você não é o único que está procurando por esse corpo. Ou seja, mais gente deve estar procurando o corpo do Vasquez também, né? E deixa eu ver se eu entendi direito. O Vasquez foi o que tentou matar a gente, é isso? E ele também tem aquela tatuagem, né? Tá, 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 beleza. Não quero saber de nada. Então, vamos lá. Vamos desvendar esse mistério aí. Só não entendi o porquê que tem tanta pílula aqui. Sendo que, se eu soubesse, eu nem teria comprado, né? Tá, a gente tá num... A gente tá aqui num corredor bem longo. Tem várias salinhas. Tá, o objetivo é encontrar... Ah, encontrar o conteúdo no estômago do Vasquez. Encontrar três medicamentos por Dr. Friday. Mas isso aqui, acho que deve ser... Questão secundária. Tenho certeza. Ah, se a gente precisa encontrar coisa no Vasquez... É, aqui não é. E alguns objetivos nesse jogo me deixam um pouco perdido, né? Em alguns episódios anteriores, a porta pro incinerador tá fechada. Então a gente precisa de uma chave, né? Tá, laboratório de autópsia. E aí, não tem ninguém por aqui. Eu sei que eu tenho que ligar o incinerador, incinerar o cara pra pegar as coisas que estão no estômago dele. Falou que ele morreu de overdose, então... Ou colocaram coisa nele. Funcionário somente. Opa, opa! Medalha do Grease. Medalha do Grease, não sei pra que que serve, tá? Mas é missão secundária. E... Tá... Opa! Tá, pegamos aqui os... Os medicamentos. Essa câmera demora muito pra virar. Opa, a música parou. Por que parou? Parou por quê? Não temos aqui. Nada. Outra sala de incinerador, eu acho. Fechada essa sala aqui, hein? Estranho, hein? Não tem sala fechada aqui. Eu já começo a ficar meio preocupado. Tá, aqui a gente veio. Não. Mais medicamento. Eu ainda tô meio que procurando a parte onde vai entrar os inimigos pra meter bala em mim. Que uma hora vai entrar, né? Você tá aqui, meu caro? Tudo beleza? É, ele não foi uma ameaça pra gente até agora, né? Não tem pra que a gente... Fazer alguma coisa contra ele, né? Eu só acho meio tenso quando para a música, assim. Eu fico meio... Caraca, será que vai acontecer alguma coisa? Opa, opa. Hum... Os bagulho do estômago dele, ó. Tá? Beleza. Agora, vamos ver, tá? Só preciso encontrar o medicamento pro Friday. Falta mais um só, então. Não é secundário essa aqui. É primária. Corre, filhão. Corre. Tá, beleza, beleza. Entendi já, meu caro. Entendi. Fiz a queimar o corpo do Vasques. Porém, tem tanta sala nesse lugar que eu vou ficar perdido por aqui. Tô até vendo já. E eu não tenho a chave do incinerador e eu tenho que proteger o match ainda, cara. Que é o cara que... Calma aí, grandão. Fica de boa aí, grandão. Nossa, tem outro grandão. Calma aí, grandão. Fica de boa. Opa, opa. Pegamos tudo? Beleza, pegamos tudo, então. Update. E agora? Proteja a match e... Tá, preciso incinerar o corpo do Vasques. Toma aí, carinha. Toma aí, carinha. Eita, carinha. Não morreu de bala, vai ter que morrer assim. Cara, o match tá morrendo muito. Não, não é isso, gangsta. Não, não é isso, gangsta. Pegou uma arminha melhor? Toma, 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 toma. Tá, aqui tá o corpo do Vasques. Beleza. Então, calma aí. Toma aí, valhação. Com licença, cara. Ele vai ficar no caminho mesmo. Aí complicou. Ah, ele tem a chave. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Pera aí, carinha. Tô te protegendo, maluco. Vou pegar aqui uns dinheirinhos, né? Porque a gente é humano. Precisa comer. Beleza. Ele abriu ali pra nós. Nossa, a gente consegue empurrar que nem o CJ, né? Empurra os carros. Pera aí, pera aí, tiozão. Deixa eu ver se eu entendi. Nossa, o cara tá com uma... Ficou bom que o cara tá morto mesmo, né? Então, dano ao corpo, não tem problema nenhum fazer. Ah, você quer morrer, hein? Vamos lá, bafão! Pera aí, bafão! Onde você tem? Onde você tem? Onde você tem? O difícil vai ser só... Pegar a maca, né? Beleza, beleza, beleza. Pega aqui. E vem. Aí, boa. É isso que eu tô falando. Pera aí, Matt. Pera aí, Matt. Eu não tô entendendo. Se você vai abrir o negócio pra nós... Como que tu quer que eu faça o negócio? Não, Matt. Não faça isso, pelo amor de Deus. Pera aí, maluco. É muito bugado. Aí a gente pega. Complicado, hein? Ih, tem um grandão. Tem um grandão. Olha o tamanho do elevador, cara. Nossa. Conseguimos. Mais difícil. Deu certo. Beleza. Cara, eu tô preocupado. A única coisa que eu tô preocupado mais é a vida do Matt. Quer dizer... O incinerador tá aqui. Acho que agora tá mais de boa. Então tá bom. Então tá bom. O cara tá parecendo um zumbi, né? Na maca. Fica quietinho aí, beleza. Adeus, cara. Me desculpa fazer isso com o seu corpíteo. Mas foi necessário. Beleza, beleza. Ele falou que tá tudo limpo. Já era tudo. Tudo deu uma boa. Cadê o Matt? Matt, Matt, Matt. Onde ele tá aí? Você? Ah, tá pra cá. Não é aqui, não? Pra cá, então. Talvez. Não fume. Beleza. Bom, queimamos o corpo dele. Agora. Ah, enquanto é saída? Caraca, só isso mesmo? Já era, então. Beleza. Essa missão até que foi rápida, hein? Foi uma das mais fáceis. Se for só isso mesmo. Vamos bem. Sabe o que eu falei, né? Tá. Bugs mandou aqui, ó. Solte a válvula. A porta da saída está submersa na água. Encontre a primeira válvula para drenar o quarto principal. A sala principal, né? Ou melhor. Então, beleza. A gente tá aqui nos esgotos. Fedendo um pouquinho, Fico. Sim, fedendo um pouquinho. Mas não tem problema, cara. Beleza, beleza. Não precisava. Acho que nem precisa isso aqui pra eu ficar lendo. Tá. Ah, a válvula dos negócios, ó. Embora eu não sei se precisa, né? Que eu não sei se marca no lugar ou não. O mais interessante a se fazer é procurar na raça mesmo. Do jeito antigo. Old-fashioned way. Onde ele vai? Tá, nada muito bom, nada muito bom, nada muito bom, nada muito bom. Eita, cara. Tem cara jogando um granada em mim. Aí complicou. Peraí, cara. Nossa, agora ferrou totalmente. Caraca, esse cara aqui tá... Sacana comigo, hein? A gente volta daqui e dá pra trás, né? O bom que... Até que a gente tá de boa, né? Então eu vou salvar o jogo aqui. Pra se acaso a gente morrer de novo... Não aconteça tanta... Coisa assim, né? Porque tudo leva pra um mesmo lugar, né? Ah, entendi. Entendi, entendi. A gente tá numa espécie de labirinto aqui, né? Caraca. Tá muito fácil, pra ser verdade. Não sei se sair do lugar mais agora. Tá, estou perdido. A gente veio daqui? Não, né? Tá, aqui não é. Também não. É aqui. Beleza. Entendi. Entendi o esquema. Vou salvar o jogo bem aqui, ó. Já era. Eu não posso morrer por essa granada aí. Nem a pau. Tô com pouca bala da MP. Meu otário. Vou acabar com esse primeiro, porque esse aqui é o mais sacano. Eita, eu tô sem arma. Sem bala, quer dizer. Vai, safado. Pode ficar andando. Vai vir pra lá e pra cá. Coisinhas boas. Beleza, não pode abrir por causa da pressão da água. Beleza. E vai ficar spawnando inimigo, né? Entendi tudo agora. Vamos ver aqui se tem alguma coisa por aqui. Cara, aquelas blueprints lá não ajudam em nada. Essa é a verdade. É bem difícil de... Pra aquilo ajudar em alguma coisa. Será que esse jogo aqui, que nem eu comentei com vocês em algum dos vídeos atrás, ele é um jogo que me dá um pouco de tontura pra jogar, não sei por conta da câmera. Tá. E ainda mais com o labirinto, cara. A combinação perfeita, né? Pra ficar com tontura. É muito perfeito mesmo. Tem um inimigo bem ali, ó. Consegui na cabecinha? Toma! Foi com Deus, foi com Deus. Aqui não é nada. Toma! Toma! Caramba, tamo bom de mira, hein? Ah, grandão. Aqui não, aqui não. Ó! Caraca! Três headshots já. Não vou não, cara. Não vou não, não vou não. Eita, 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 eita. Cara, que cabrono. O que tá daqui, maluco? Cara, é incrível que eles conseguem atirar em mim. Bom, depois de morrer um pouco, né? Um pouquinho. Tive que voltar. Tentei entender um pouco melhor do lugar, porque o lugar é um labirinto. E eu confesso que eu tô muito perdido. Mas muito perdido. Não tô achando as válvulas. Na verdade, eu achei... Algumas. Mas por algum motivo eu não tô conseguindo rodar elas. Por exemplo, tem uma válvula aqui, mas eu não sei se a gente tem que atirar nela. Alguma coisa do tipo. Eu acho que não. Talvez... Pera. Talvez isso aqui... Eu acho que não, né? Eu acho que muito não. Por garantia, vamos salvar o jogo. E se a gente atirar... Nisso aqui, ó. Ah, entendi. Mas é claro, fez sentido. Agora, fez sentido. Por isso que a gente tinha uma arma dessa. Ali. Eu falo que esse jogo é sacana. Já era, meu querido. Já era. Tô com vontade de espirrar. Opa, opa, opa. Será que se eu mudar de arma ele vai jogar isso aqui fora? Não. Ah, ele joga. Tá, preciso achar mais uma dessa. Ah, não. Não acredito nisso. Não, não pode ser. Bom, beleza. A gente destruiu os dois. Agora tem que achar o outro. Igualzinho a esse. Realmente eles ficam nas paredes. Então... Vamos procurar. De acordo com... Espera aí, onde que fica? De acordo... Com as blue pins. A gente já mandou aquele. Tem quatro no total, né? Um no canto da parede. Eu tô bem no canto. E dois. Então vamos pensar com calma. Tem um aqui. Um lá no cantão da parede. Aquele a gente não coisou ainda. Esse também já foi. Tem um lá do outro lado. Será que eu consigo me mandar? Acho que não, né? Ó! Caraca! O cara é muito bom. Foi uma extrema habilidade pura. Lá não. Ah, tem um no canto da parede ali. Ai, ai, ai! Pera aí, cara. Pera aí, cara. Vamos resolver isso de forma amigável. Será que eu consigo? Será que eu consigo de novo? Minha habilidade? Não. Essa vez não foi. Essa vez não deu certo. Vou mirar com mais cautela. Um pouquinho vai pra cima. Uh! Tá quase. Aí, já era. Abriu a porta, abriu a porta. Tem aqui também, né? Já era. Já era. O mais importante a gente já conseguiu fazer. Agora a gente precisa pra lá. Cara, gostei dessa pump aqui, hein? Será que eu preciso de mais munição dela? Aí, ó. Munição infinita, cara. Claro. Nossa, agora a gente tá um bicho mesmo, né? Eu vou salvar o jogo toda hora, porque, cara, se não... Vocês não sabem. Vou me ferrar bonito pra não salvar. Vamos lá pra cima, né? Ai, caramba. Tem um cara aqui. Como assim? Toma aí, toma aí. Nossa. Bem pesado, né? Vamos aqui no estampo, bem quietinho. Tem mais lugares pra cá em cima. Então, calma aí. Vamos com calma. Eita, o jogo não trava. Tem uma U de Vete ali. Será que eu vou ter que... Abrir isso aqui? Eu acho que não, hein? Abriu por que isso aqui, então? A gente não vai usar. Faz sentido, né? Tem que cruzar o rio. É isso. Vamos ver aqui se vai. Ainda não. Diz que tá muito alto a água. Mais um quebra-cabeça, hein? Assim abriu essa porta? Pra que serviria? Pra que serviria? Se a gente não tem... Sei lá. Trava não, viu? Trava não. Ah, a gente pegou tudo, né? Olha aí, ó. Tudo. Agora eu não sei o que a gente tem que fazer. De verdade mesmo. Estamos perdidos agora, hein? Por algum motivo, meu jogo bugou. Então, agora ele apareceu, ó. Enquanto a válvula primária, ele não tinha aparecido esse objetivo. E ele fala que é nessa sala aqui mesmo, ó. Tem essas escadas. Porém, onde, né? Aqui não é. Até a música do jogo parou. A válvula primária. Ah, a válvula... Será que é isso aqui? Ah, não tinha aparecido aquela hora, né, pô? Fui sacan... Fui tapeado. Pô. Agora sim, ó. Vai conseguir fugir do local. Beleza. Menos mal. Não, peraí, peraí. Pô. Pô, que sacanagem, hein? Tô ficando com soluço. Agora sim, a gente consegue meter o vazão daqui. E ir pra casinha. Ou não, né? Vamos ver se a gente vai conseguir pra casa. Talvez a gente vai ter que enfrentar algum boss aqui. Provavelmente. É. Pelo jeito, não. Já viemos pra casa. E beleza. E agora... Vamos ver o popcorn. E falar sobre os negócios... O estômago do Vasquez. Caramba, cara. Que doideira. Popcorn? Quem que é popcorn? Que eu já nem lembro mais quem que é popcorn. Talvez é o cara aqui do cinema, né? É ele mesmo. Malucão lá. Bom. Vou ficando por aqui. A gente vai deixando esse lance do estômago pro próximo episódio. Beleza. Pode ser. Fiquei preso um tempinho nessa missão, hein, cara? Essa missão aqui foi complicadinha. Achei que seria fácil. Tava muito lindo no começo, né? Tava muito bom pra ser verdade. Mas beleza. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu e falou. Obrigado.